E aí jovens, beleza? Eu sei que comigo tá tudo beleza, porque chegou a minha placa Peraí que eu sei o celular aqui em cima Chegou a minha placa de 100 mil, gente, 100 mil inscritos Ok, tudo bem que foi 3 meses depois que eu pedi, mas Ela chegou, jovens, ela chegou Por que isso aqui tá sempre fora do lugar, hein? Pronto, fica aí, obrigado Você não é o foco da atenção aqui, é a placa, tá? Se contenha, fica na sua, obrigado Então vamos fazer a dancinha da vitória Eee, placa de 100 mil Não, peraí, isso é Não sei, não sei dançar Mas o importante é que eu tenho a minha plaquinha Que eu tenho a de 100 mil inscritos aqui dentro Bom, pelo menos eu espero que seja, né? Porque eu não abri ainda, então não sei se ela tá aqui dentro Mas, é, a gente tem fé Então jovens, sem mais delongas, deixa eu fazer um Como é que chama isso? Um unboxing, um unboxing da placa Então vamos abrir logo isso aqui, olha só como é que é a caixa Gente, a caixa é quase do meu tamanho, né? Ai gente, eu já sou best friend essa caixa Melhor amiga Beijo Eu espero que nenhum cachorro hogar tenha mijado aqui Antes da entrega Que eu acabei de beijar Aqui tem o meu nome, minhas informações Olha, eu só vou dar um zoom aqui, ó Minhas informações, meu endereço, meu telefone Meu CPF, RG, né? Minha carteira de motorista, tá tudo aqui Mas, eu botei um papelzinho em cima pra vocês não verem Não me stalkearem, não saberem onde eu moro E etc e tal, tá bom? É que eu sei que tem gente maluca aí, de vez em quando, né? Então, é só pra prevenir a gente maluca Mas vamos ao que interessa Vamos fazer o unboxing da caixa Deixa eu só abaixar a câmera aqui Ah, e aí jovens, como é que estão? Aqui é a minha caminha É um pedaço da minha caminha Pera aí, vocês não viram Isso aqui, sou eu Eu me vendo Não sei se vocês estão se vendo Não, não estão se vendo Enfim, vocês estão Eu tô aparecendo aqui no celular Vamos lá, vamos lá, vamos lá Tô nervoso Pra abrir essa caixa Eu vou precisar de De uma faca O que tem aqui dentro? A gente ainda não abri nada até agora Meu Deus do céu Deixa eu ver o que tem aqui dentro Deixa eu chegar pertinho aqui de vocês, ó Ahn Vocês estão me vendo? Oi, tudo bom? E aí? Vocês vêm sempre aqui? Espero que sim Ahn Blá, 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 blá Charlie, sou eu 46 dólares Cara, eu vou vender essa placa Eu vou ficar rico, gente Multiplica isso por 3 Dá quase um milhão de reais Aqui não tem nada interessante não Pra dizer Como eu disse, jovens Eu vou precisar de uma faca Então Já volto Voltei, voltei, voltei É... Uma... 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 Como é que se fala? Uma... É... Não sei Tô nervoso Ah, lembrei, lembrei Olha só Uma advertência Ou melhor É... Sai daqui, formiga Jovens Nunca corram com faca Nem com tesoura Nem com coisas pontiagudas Vocês podem acabar morrendo Tá? Ok Então vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá O que que é? Tô achando que isso aqui é um bolo, gente Olha só que loucura Eu quero uma fatia Quero bolo inteiro Acho que eu sou a única pessoa Que corta alguma coisa assim Né, idiota? Ainda bem que isso aqui é Ó, essa mesa gira Maravilha, gente Maravilha, gente Ah, meu Deus Pra cá Pra cá Pra cá Ai, meu Deus Faca, não preciso mais de você Ai, meu Deus Tô nervoso Ah, ainda bem que vem com isso aqui, ó Esse plástico bolha gigante Que infelizmente não é aquele que a gente consegue Estourar A gente conseguiu estourar Que coisa mais linda Pera aí Deixa eu tirar mais plástico Por favor, placa Que você não tenha quebrado Que você esteja linda Tá escrito YouTube Tá escrito YouTube aqui, gente Deixa eu virar pra vocês, né Pra aproveitar Que essa mesa aqui gira Ah, essa coisa linda Deixa eu ficar aqui Diminuir Eu tô tipo fazendo um Como é que muda aqui o negócio? É... Eu não sei Mas tá doendo a virilha Porque eu tô com as pernas quase todas abertas aqui Vamos lá Para aqui Uh Meu Deus do céu Ah, que emoção, cara Deixa eu trazer mais pra cá Essa Olha só Não sabia que a câmera Tava apoiada na mesa Deixar aqui no meio Caiu outro papelzinho aqui Importante, gente Da UPS Ah, falando em UPS Gente, eu vou te falar Uma diferença da UPS Eu tô com o cabelo todo ruim, gente Meu Deus do céu Deixa eu falar uma diferença aqui Pra vocês da UPS Que é a empresa que manda Tipo Correios Daqui do Brasil Lá dos Estados Unidos A UPS dos Estados Unidos Correios do Brasil A diferença da UPS pros Correios É a seguinte No dia que a placa chegou Eu tava no shopping Ou melhor, no dia que a placa chegou Da primeira vez Não tinha ninguém em casa Ou a campanha não tava funcionando Não sei, acho que a campanha não tava funcionando Mas mesmo assim Eu não tava em casa No segundo dia que a placa chegou Quer dizer, é Na volta, né Quando a placa voltou pra cá Pra ser entregue, né Porque são três tentativas Se eu não me engano Eu não tava em casa E eu já tinha deixado avisada a minha mãe Que a placa ia chegar Na verdade, tem a gente que fala pra ela Que uma encomenda misteriosa ia chegar, né O rapaz da UPS Tocou a campainha Tocou a campainha E ninguém atendeu E eu não sabia disso, né Porque eu tava no shopping Eu tava já almoçando Já tinha terminado de dublar Nesse dia eu só fiz o horário De manhã até a tarde De almoçar, né Na almoçar já era 3 e meia da tarde, né Foi quando eu almocei Mas enfim E aí estou eu almoçando de bola Quando um número desconhecido me liga Aí eu, assim Vou atender, né Vai que é uma coisa importante Aí eu atendi, jovens Vocês não vão acreditar quem era Era o cara da UPS Ele ligou pra mim e falou assim Ó, é Senhor Charles Então, eu tô aqui com a sua entrega Milionária Olha só, Charles Eu tô aqui com a sua entrega E não tem ninguém pra atender Né Que que eu faço Aí eu falei Meu Deus Como assim não tem ninguém pra atender Moço, calma aí, calma aí, calma aí Minha mãe tem casa Meu pai tem casa Toca na escola, todas as campainhas possíveis Que tem aí que eu vou falar E moço, pelo amor de Deus Espera aí 5 minutinhos Que eu vou ligar pra minha mãe Pra ela atender o senhor E aí a minha mãe foi atender o jovem senhor Que eu não conheci Mas queria te dar um abraço Obrigado, moço E por ter ligado Muito obrigado Muito obrigado por ter ligado Eu não sei como é que ele conseguiu meu telefone Eu espero que não tenha sido na internet E com essa história toda louca Eu quero dizer pra vocês Que olha só a diferença da UPS Pro Correios, cara Eles tem mó cuidado com a gente, né Ninguém nunca do Correios me ligou Quando eu pedi alguma coisa Sei lá, no Mercado Livre Ou qualquer outro site por aí Mas enfim Vamos à placa Que é o que interessa É agora, hein Tchan 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 Vem uma cartinha, né Acho que vocês já sabem Porque vocês acompanham canais Bem maiores que o meu Então vocês já sabem O que que tem aqui dentro, né Mas eu nunca Acho que eu nunca vi uma pessoalmente Deixa eu ler a cartinha pra você Apresado criador de conteúdo Poxa, eu tenho nome Você acaba de realizar um feito Que poucos criadores de conteúdo do YouTube Já conseguiu Poucos Poucos Metade do YouTube já conseguiu fazer isso Moço Eu que tô chegando atrasado Eu sou, que nem a Lully falou Eu sou um youtuber A incrível marca de 100 mil inscritos no seu canal Sabemos que os números no YouTube Costumam crescer bastante Mas esperamos que você não se assuste Com esse marco de 6 dígitos 6 dígitos 1, 2, 3, 6 6 dígitos Moço tá certo Cada uma das pessoas inscritas em seu canal Gostou do trabalho que você realizou Vocês gostaram? Sério Obrigado, gente Obrigado Você as inspirou, desafiou ou divertiu? Eu espero que uma dessas coisas aqui Acho que inspirar Talvez, assim, um pouquinho Desafiar Acho que eu não desafiei ninguém não, moço Mas divertir, assim Com as merda que eu falo Acho que talvez um pouquinho Você alcançou esse marco com um trabalho duro Perseverança E provavelmente um senso de humor saudável Eu acho que ele assiste o meu canal, esse moço E essa conquista não pode ser tirada de você Obrigado Ninguém vai tirar Ó Minha conquista Ninguém sai Ninguém tira Gostaríamos de demonstrar nosso reconhecimento Por seu trabalho com esse Silver Play Button Ou seja O botão Prata Play Sou um ótimo tradutor Sabemos que você não sa... Sabemos que você... Ih, cacete Meu Deus Esse é dublador que não sabe ler texto É foda O mínimo que se espera de um dublador Como alguns dubladores dizem É que ele saiba ler, né? Sabemos que você não faz o que faz Pra receber algo em troca Você faz Pela vontade de criar e compartilhar E também porque encontrou um público Que se importa Ah, obrigado, gente Vocês se importam comigo, veja Ai, peraí Peraí, cartinha Beijo pra vocês Mal podemos esperar pra ver o que você fará em seguida Um milhão de inscritos pode até parecer muito É muita coisa mesmo Mas você está mais perto do que imagina Só faltam 800 mil E torcemos por você Parabéns, atenciosamente Susan Oi, oi-siki Oi-siki Eu não sei, Susan Eu vou te chamar de Susan Su-su Obrigado, Su-su Linda Beijo pra você Ai, meu Deus Gente, ai Eu vi Eu vi, eu vi Eu vi um pouquinho, gente Ai meu Deus, nem tô tremendo aqui, ó Nem tô tremendo Deixa eu mostrar primeiro pra vocês, já que eu já vi um pouquinho, né Deixa eu virar aqui pra vocês Eu não sei se vocês estão vendo, porque a luz deve estar refletindo Olha só isso, jovens Peraí que a minha cara não tá aparecendo aqui Ah, que coisa linda Dubladeando, dubladeando, dubladeando Gente, eu relia esse nome quando eu escrevi lá Umas 37 vezes pra ver se tava escrito certo, né O nome do canal Parabéns por ter ultrapassado 100 mil inscritos Obrigado, jovens E aí, ultrapassamos mesmo, jovens Já somos 200 mil Tem plaquinha de 200 mil? Não, moça, manda pra cá, Souza, por favor Ui, pesadinha Tem uma camussa aqui atrás Ô, delícia, eu vou dormir com você Não tem mais nada não, moça Tem nem um trocadinho aqui, não Gente, dá até pra me ver aqui Deixa eu voltar a câmera Sobe, câmera Sobe mais, câmera Sobe mais, câmera Onde é que eu vou botar essa placa, jovens? A ideia é botar ela aqui, ó Eu só não sei a altura direito Eu vou botar ela aqui porque ela não reflete pra vocês Deixa só eu fazer a marca dela aqui na parede Um parafuso é tudo que a gente precisa pra fazer a marca na parede, jovens Ai, meu Deus Eu acho que eu fiz a marcação no lugar certo Agora vamos furar Deixa eu tirar o cachecol da grifinória aqui pra não sujar Deixa eu pegar a furadeira Nunca façam isso sem a supervisão de um adulto Foi Desliga a furadeira Daqui ela resolve ligar sozinha Agora eu preciso de uma bucha E eu preciso abrir essa bucha Porque ela tem uma boca aqui Ó Prendi isso com o pai marceneiro Tenho a leve impressão que a bucha que eu tenho Ela é muito grande pro buraco que eu fiz Por isso eu trouxe duas buchas Uma bem menor É menor, mas é o suficiente pra aguentar esse peso aqui desse quadro Se não for eu troco depois Martelinho pra bucha entrar toda A bucha entrou A bucha entrou, nossa senhora Parafusinho eu preciso de um Aquele negócio que gira o parafuso Chave Phillips Ai, subindo na cama de novo Pronto Realmente vai aguentar um peso bem grande Maior até do que essa placa Deixa eu dar uma limpadinha nela de novo Né Porque fiz uma sujeira ali Furando a parede Encheu um pouquinho de poeira aqui Hora de botar a plaquinha na parede O problema da GoPro Que esse olho de peixe dela atrapalha Parece que a placa tá torta Pronto Agora sim, jovens Plaquinha na parede Ai, gente, que delícia Que maravilha E tem um bando de coisa aqui na minha frente E eu não sei o que fazer com isso Deixa eu ver se tá direitinho ali Deixa eu ver se tá direitinho aqui na câmera Deixa eu ver se eu estou gato Miau Ah, gente Eu tô olhando aqui como eu já falei pelo celular, né Já que a GoPro A minha GoPro não tem a tela traseira Eu tô olhando aqui pelo celular Ah, que coisa linda Meu Deus do céu Pronto, agora sim Os dois quadros estão enquadrados Isso não foi de propósito Levanta um pouquinho a GoPro Um pouquinho, pô Pronto, agora foi Agora foi Eu acho que foi Quadro do Weasley's Hour King Aqui aparecendo Placa de 100 mil inscritos aparecendo Ai, jovens Eu tô apaixonado por essa placa já Mas eu acho que ela vai ficar triste ali sozinha, né Ela vai precisar da ajuda de vocês, né Pra eu conseguir a placa de um milhão Bom, eu não tenho mais o que falar A placa já tá ali Já tô super feliz que a placa tá a mostra pra vocês aqui E que eu finalmente consegui abrir essa caixa Pra saber como que era a placa de 100 mil inscritos E eu espero que vocês tenham curtido muito o vídeo, jovens Eu quero agradecer de coração a vocês A todos vocês que são inscritos no canal Porque essa placa eu consegui com a ajuda de vocês E olha só Eu tô tentando fazer o possível pra postar vídeo pelo menos uma vez por semana Mas tá um pouquinho complicado Porque eu tenho faculdade E monografia pra fazer Isso tá muito difícil Tá me tomando muito tempo Eu não tô conseguindo fazer a monografia direito Eu quero fazer um trabalho bem legal E tem, claro As minhas dublagens também Que tomam bastante tempo Porque às vezes eu fico o dia inteiro na rua E os vídeos, cara Os vídeos Nossa senhora Vocês não tem noção de quanto tempo demora pra eu gravar e pra editar vídeo É uma coisa de louco Mas calma aí Eu não tô reclamando não Uma coisa que Olha só Traz recompensas E recompensas muito boas Muito legais Que significam bastante pra mim E não, jovens Parem de perguntar Eu não preciso de editor Eu mesmo edito os meus vídeos Porque eu não quero que ninguém veja as merdas que eu faço por trás dos vídeos Isso já é mico demais Eu tô falando isso porque todo vídeo tem alguém que me pergunta Charles, você quer que eu seja seu editor? Eu posso editar seus vídeos? Cara Muito, muito obrigado mesmo pela consideração Pelo apoio Mas é que eu gosto de editar do meu jeito, cara Senão eu gosto que seja uma coisa pessoal, sabe? Mesmo que eu demore 3 dias pra editar um vídeo Então foi isso, jovens Eu espero que vocês tenham curtido muito o vídeo E que continuem curtindo demais o canal E falando em curtida Não esquece de dar aquele seu joinha aqui embaixo Porque isso ajuda o canal pra caramba Como vocês podem ver E também, olha só Não esquece de compartilhar o vídeo pros seus amigos Pô, pra aqueles que não conhecem Bota lá o vídeo no Facebook Faz aquela divulgada Quem sabe a gente não chegue em 1 milhão em... Sei lá 10 anos Se você curtiu o canal Se inscreve aí, pô Dá aquela moral Rapidinho É só apertar um botãozinho ali embaixo, ó Inscrever-se Aí você aperta lá Aperta, aperta, aperta Inscrever, inscrever Pronto Se inscreve mais 10 vezes Só pra ter certeza Então muito, muito obrigado Jovens de coração De verdade Essa conquista foi feita graças a vocês Nós já somos mais de 200 mil Pouco mais de 200 mil Mas o que importa é que É o carinho de vocês E vamos lá, gente Vamos continuar crescendo Um beijo, um beijo, um beijo Um abraço, um abraço, um abraço Pra vocês que gostam de beijo De abraço, enfim É que às vezes eu mando só beijo Acho que às vezes um garoto pode não gostar Uma menina pode não gostar Mas enfim Um beijo pra quem é de beijo Um abraço pra quem é de abraço Então Beijo Abraço Fui E aí, plaquinha Você vem sempre aqui